Fala galera, o Flamengo encerrou a preparação para o jogo contra o Vélez pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores no Maracanã. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então confere aí como foi o treino do Mengão nesta terça-feira às seis. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galera, o treino do Mengão de hoje foi esse se vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí